O Coração é preto, branco e vermelho Sou Jack, sou fogo, meu irmão Não boto pé na garra desse coelho Tem raça e pedigree, nasceu pra campeão O Jack tem que rola a bola, cheio de emoção É líder isolado no meu coração Jack, nasceu campeão Nasceu com a raça na mão O Jack faz a finta, pinta um set, mete gol E o gritão da galera é o gol O Jack, sou fogo O Jack, sou fogo O Jack, sou fogo Eu lembro-se da história gloriosa Os idos de setenta e seis Na cidade dos pincetês, na cidade das flores Nascia o tricolor dos tricolores O coração do povo já tendia Paixão por ele que se chamaria Joguinho, esporte, clube, esse coelho Meu irmão já nasceu com vocação pra campeão Jack, nasceu campeão Nasceu com a raça na mão O Jack faz a finta, pinta um set, mete gol E o gritão da galera é o gol O Jack, 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 o Jack